E aí, beleza? Tudo ótimo. Qual o seu nome? Felipe Bretos. Personagem? Personagem Yami Bakura de Yu-Gi-Oh! Fala um pouquinho dele pra mim. Ele é o espírito que vive dentro do Anel do Milênio, uma das sete relíquias milenares de Yu-Gi-Oh! Que é o espírito maligno que sobreviveu durante cinco mil anos dentro dessa relíquia e nas eras atuais ele voltou ao mesmo tempo que o faraó Aten para tentar ganhar todas as sete relíquias mais uma vez e então dominar o mundo, que foi o que ele queria cinco mil anos atrás. Ele em si, na verdade, o nome verdadeiro dele é Zork Necrófades. Ele é a personificação do Reino das Sombras de Yu-Gi-Oh! Bacana! Bom, fala um pouquinho da montagem da roupa, acessórios. Como é que você montou? Putz, cada parte foi mais difícil que a outra. Vamos lá. A roupa. A roupa foi o mais fácil. A roupa, eu tenho uma cosmaker em Minas Gerais, que eu pedi pra ela pra fazer essa roupa. O disco de duelo era o único no eBay que eu comprei. Era o único que tinha no eBay da Batalha da Cidade. Eu tinha que ter pra fechar o cosplay. O Anel do Milênio foi feito por um cosmaker chamado Lucas Paladino, que foi, que é daqui do... Santa Tereza. Exatamente. E a peruca também. Só que a peruca. A peruca tiveram vários problemas. Era pra eu ter estrada o cosplay no rack do dia 30 de março. Só que ele só conseguiu me entregar a peruca. Na verdade, eu fui lá a casa dele buscar a peruca ontem. Então a gente fez todo o resto hoje, basicamente. As cartas, basicamente, eu sou um árvore colecionador de eBay. Bacana, legal. Aí eu peguei um monte de cartas, quaisquer, e coloquei aqui. Mas vamos lá. Eu tenho uma carta aqui, duas cartas, três, na verdade. As três cartas principais do Bakura. Primeira de todas, Dark Necrofear. Muito conhecida pelo Bakura. Uma das cartas mais famosas dele. E depois, o próprio Zork, com o seu ritual. O Zork foi transformado em carta. E, como ela é uma ritual, ela tem que ter essa carta. Bacana, essas cartas são bem raras, assim, assim. Algumas são, algumas não. Nem tanto assim. Eu tenho algumas cartas bem mais raras do que essas aqui. Mas sim, o Zork foi bem chato de achar. E o Necrofear. O Necrofear, na verdade, tem quatro. Então não é muito problema. O Zork foi chato. Legal, bacana. Bom, alguns outros cosplays que você já fez? O próprio Kirito. A roupa ali é minha. Nossa namorada, tá aqui? Sim. Ah, olha ela ali. E aí? Eu já fiz o L. Acho que foi o meu primeiro cosplay. Não tava tão bom assim. E eu já fiz Axearo, de Miranique. Bacana. É isso. Contato de internet, Facebook? Felipe 3003.bretas.hotmail.com Esse é meu e-mail. O meu nome no Facebook é Felipe Bretas. Não é muito difícil. Eu vou colocar amanhã mesmo o meu perfil, provavelmente, Bakura. Legal, é isso. Bacana. Deixa eu fazer uma foto sua. Pronto, obrigado. Valeu.